Acertei! Fial da mãe! O que é isso, meu filho? Lembre-se do mandamento da lei de Deus. Não matar. Benção, Vigário. Deus te abençoe, meu filho. Eu não estou matando, não. Eu só estou treinando pontaria. E eu ainda estou errando um. Quer ver? Ótimo. Errou. Errou, não. A garrafa que se abaixou.